Olá sejam bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Gonçalves Tralado e hoje então vou-vos falar sobre 5 tipos de cortes diferentes. Basicamente estes cortes vocês podem usar em qualquer software de edição, são cortes muito simples e são os cortes mais utilizados. Existem muitos mais, existe uma série de cortes, vocês também têm uma série de transições, coisas já feitas online. Estes cortes vocês podem usar tanto no Final Cut, no DaVinci como no Premiere ou qualquer outro software. Aqui o importante é que na filmagem vocês tenham preparado as coisas para que então façam estes cortes. Vamos então ver como é que eles funcionam. O primeiro corte que eu tenho para vocês é o L-Cut, é um corte que faz a forma de L e isto é idêntico para qualquer programa onde o som arrasta-se para o plano seguinte como podem ver nesta transformação e então fazemos assim esta ligação do L-Cut porque eu ainda estava a falar e já mudei então a cena, dei aqui margem para então ter essa transformação. O segundo que tenho para vocês é exatamente o oposto do L-Cut que é o J-Cut que é onde o som termina mas ainda tenho a imagem. Como podem ver neste exemplo, a continuação, o som entrou primeiro e ainda havia movimento da imagem e então faz assim o J-Cut. Isto pode ser utilizado das mais diversas formas. O terceiro que tenho para vocês, portanto é um, dois, três, quatro, cinco, exatamente, é o Jump Cut. Ou seja, onde eu corto certas partes, onde não tenho essa informação, eu costumo fazer isto bastante até nos vídeos, para os vídeos serem um bocadinho mais dinâmicos e serem mais rápidos e não ter estas pausas, por exemplo, como acabei de fazer agora, que é uma pausa de respiro ou de qualquer coisa. E então estas pausas nós fazemos os cortes para fazer o Jump Cut para ser seguido. O Jump Cut também pode ser no tempo, ou seja, pode ser alguém que vai a correr e para dar um processo mais rápido, para não termos que ver todo o processo da pessoa a correr ou a ir para qualquer lado e então nós cortamos certas partes. O quarto corte é o corte mais simples, é o Rough Cut, basicamente é só um corte. Vocês fazem um corte ou porque muda de plano ou porque vai para outro sítio. O Rough Cut é o corte mais simples e aquele mais utilizado, é aquele que muda de cena, muda de plano. E então nós usamos um corte que é o chamado Rough Cut, que é basicamente um corte a direito, sem transições, sem nada. Por último, é o corte que também agora está muito na moda, que é fazer as transições com o movimento. Por exemplo, se virem agora eu vou rodar, fiz o movimento e agora pareceu que eu rodei de câmera, mas na verdade é a mesma câmera, eu simplesmente fiz a ligação de um plano para o outro. Eu neste momento estou a segurar a câmera à mão, portanto, se isto ficar aqui um bocadinho tremido, já sabem. São estes então os 5 cortes mais utilizados. Existem muitos cortes, existem muitas transições. Há malta a fazer transições com máscaras, etc. Há alguns youtubers muito criativos neste sentido. Ou seja, explorem, explorem a criatividade, façam e inventam. Mas vão ver que grande porcentagem daquele conteúdo que vocês consomem no Netflix são basicamente só estes cortes. Já sabem, se tiverem alguma dúvida deixem aí embaixo nos comentários para que eu vos possa responder. Mais vídeos como este é aqui em cima. Subscreva o canal porque isso é importante e ajuda. E vemos então no próximo vídeo.